Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa com a disciplina português segundo ano professora Bárbara Pinto. Primeiro, roteiro de hoje, gêneros textuais, canção e biografia, gramática, verbo e ortografia, ar, er, ir, or, ur, as, es, is, os, us. Então você pode estar observando que o som que pronunciamos é diferente o que? Da escrita, vamos saber porquê, tá bom? Então, canção. Uma das características de muitos poemas ou letras de música é a presença de rimas. Então é uma característica importante desse gênero. É no ritmo que a canção se distingue um pouco mais do poema, mas está estreitamente vinculada ao ato de cantar. Então o que acontece? Às vezes o ritmo mais lento pode tornar essa música, essa letra de uma música, em um ritmo diferenciado, como também os seus instrumentos utilizados para cantar-se essa canção, esse poema. O ritmo está muito ligado à música, aos instrumentos, aos arranjos e etc. Muitas vezes a nossa leitura, ela muda de acordo com isso aí mesmo, com os instrumentos, com a música, com o ritmo, que pode ser lento, outro mais agitado, né? Quando ouvimos a música da canção. Há canções populares ou folclóricas. Dentre elas, a cantiga de Niná, o Acalanto, e as cantigas de Roda, e outras vertentes de canções bem populares, originárias do samba, por exemplo, tá? Há também canções chamadas de eruditos, ou seja, aquelas canções mais clássicas, bem mais trabalhadas. Essa distinção entre o popular e o erudito deve ser considerada apenas no ponto de vista do fazer poético, de todo um trabalhar, da composição das palavras, do uso das palavras, né? Mais trabalhadas, mais rebuscadas, outras mais simples, similares, mas que não haja desvalorização de uma relação à outra. Ambas são importantes e ambas são valorosas também. Tanto seja a folclórica quanto a erudita, a clássica. É bom e serve para todos os gostos. Os principais ritmos musicais no Brasil são samba, frevo, maracatu, forró, baião, chachado e outros. E aí na sua região, o que é que predomina? E qual o ritmo que predomina? Olha, aqui no Nordeste a gente pode estar encontrando muito forró, muito frevo, samba até que nem tanto. Mas, de repente, aí na sua região pode se encaixar muito bem. Aqui é o exemplo de duas canções bem legais e acredito que bem conhecidas também entre vocês. Uma delas é a Borboletinha, a outra é Coelhinho da Páscoa. Gênero textual, biografia. As principais características do gênero textual, biografia, são, presta bastante atenção, informações quanto ao nome da pessoa, data, o local do seu nascimento, ou seja, são informações bem pessoais daquela pessoa que se destina conhecer um pouco dessa história. E por que que essa pessoa, digamos assim, é tão importante, de repente, numa sociedade? São contados os fatos mais importantes da vida dessa pessoa. O texto sempre é narrado em terceira pessoa, ou seja, ele ou ela, não na primeira pessoa, eu. É como se fosse contar uma história de alguém, tá? O uso frequente dos pronomes pessoais e também possessivos. O relato dos fatos no texto biográfico aparece frequentemente pontuado de lembranças, porque, ó, geralmente é algo que se passou na história de alguém, porém com o compromisso de dizer sempre a verdade. Nada de fantasia, e sim a verdade. O biografado, ou seja, a pessoa, em geral, é uma pessoa muito importante, né? Cuja vida e a obra tem um interesse para uma sociedade, para o quê? Incrementar, né, a cultura, seja era brasileira ou não. De repente, quem sabe, não tá aí um grande talento, forrinho dessa tela, que de repente a gente vai conhecer e saber de uma biografia, né? Então, aqui tem a título de informação, duas biografias. A primeira é de Cecília Meirelles, né? Ela contribuiu muito na parte, na área da educação, né? Principalmente na literatura infantil, com os estudos dela. E o poeta José Paulo Paes, que é também brasileiro, né? E tem, assim, muitas obras sendo aí difundidas e conhecidas em todo o território. Brasileiro e também fora. Bom, e aqui a gramática. Verbo. O que é verbo? Você já parou para observar que tudo o que você faz tem um porquê e um para quê? Pois é. Verbo são palavras que indicam uma ação realizada pelo sujeito. Você anda, você pula, você corre, você brinca, você dorme, você sonha, você ama? Pois é. Tudo isso aí, ó. É verbo. Ó. Por exemplo. Eu estudo, eu estudarei, eu estudei. Agora você pode estar observando que esse estudo, ele vai mudando de acordo com o quê? Com a variação de um tempo. Que ele pode ser no passado, no presente e no futuro. Então, quando eu tenho aqui, eu estudo, eu estou aqui dando a entender de que eu estou fazendo isso agora. Eu estou estudando agora. Quando eu digo, ó, eu estudarei. Eu estou fazendo isso agora, no momento atual? Não. Não, não. Eu vou ainda o quê? Fazer. Então, dá-se uma ideia de futuro. Eu estudei. Então, indica que o quê? Eu fiz algo. Eu estudei para aquela seleção. Eu estudei para a prova. Eu estudei para um concurso. Algo que, ó, passou. Tá bom? Exemplo. Ontem, eu não fui ao cinema. O que foi que eu fiz? Eu fui. O verbo ir. Né? Então, esse fui, esse fui, dá uma ideia de quê? De passado. De ir e... Uma ideia de ontem. Ontem passou. Já não é mais hoje. Certo? Eu fui. Eu não estou indo agora. Tá? É uma ideia de passado. Hoje é domingo, vou à praia. Então, quando eu digo aqui, o que é que eu estou querendo aqui dizer? Ó, o verbo ir novamente. Vou. Eu estou indo a... Eu fui à praia? Não. Eu fui ontem. Mas eu vou, é o quê? Esse hoje indica um tempo o quê? Um tempo presente. Indica o agora. Que eu estou indo à praia agora. Eu vou à praia agora. Nesse momento, é o tempo em que acontece essa circunstância. Essa ida à praia. Amanhã, irei visitar a vovó. É o tempo que é o quê? Que ar de vir. Esse tempo, ele indica que será logo a pouco, mais tarde, amanhã. É algo do futuro. É algo que ainda não se fez hoje, não se fez ontem, mas ainda vai ser concretizado. Tá bom? Ortografia. Em português, existem várias palavras com ar, er, ir, or, u. É usual encontrar palavras que contém em uma das suas sílabas a junção da vogal a, e, i, o, ou, u. Com a consoante, r, ou re, formando os grupos ar, er, ir, or, u. Podemos achar palavras com ar, er, ir, or, ou u no início, no meio e também no final das palavras. Normalmente, numa fala bem corriqueira e descompromissada, u, re, ou r, final das palavras, não é o quê? Pronunciado. A gente geralmente não faz essa pronúncia. Essa omissão da consoante r ou re, ela ocorre frequentemente em algumas formas verbais, no infinitivo, havendo uma certa confusão com algumas formas conjugadas. Por exemplo, dar ao invés de dar, estar em vez de estar, ver no lugar ou em vez de ver. Então, a gente, por vezes, a gente se nega essa letrinha aí, essa consoante r ou re. A junção das consoantes z, as vogais, a, e, i, o, u, formando os sons as, es, is, os, us, ocorre apenas no final das palavras, conferindo a acentuação tônica, a sílaba, aonde estes ocorrem. Assim, todas as palavras terminadas em as, es, is, os, us, elas são o quê? Oxítonas, tendo a última sílaba como a sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba mais forte, tá? Exemplo, cartaz, xadrez, arroz, estupidez, avestruz e outras. A dúvida na escrita das palavras com z final ocorre porque os grupos as, es, is, os, us e as, es, is, os e us apresentam o quê? A mesma sonoridade, o mesmo som. O que vai variar é a escrita. E existem também várias palavras oxítonas terminadas em as, que elas são acentuadas, es, is, os, us. Exemplo, atrás, através, entre outras palavras. Agora vamos às atividades. Questão número 1. Complete a canção com as palavras abaixo. Então aqui, nas colunas, você pode observar que tem algumas palavras que você vai estar completando essa canção. Minha boneca de... Muito bem, lá tá. Bateu a... Barriga no chão. Levou mais de... Isso mesmo, duas horas para fazer a... Arrumação. Desamassa onde? Aqui. Desamassa ali. Desamassa ali, pra... Isso mesmo, ficar boa. Minha boneca de lata, bateu a barriga no chão. Levou mais de duas horas para fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, pra ficar boa. Tem ritmos bem diferentes também essa canção, que é bem legal para poder movimentar todo o seu corpo. Questão número 2. Pesquisa a biografia de um cantor e um atleta de sua preferência. Então, o que é que acontece? Você vai pesquisar e essa resposta, ela é pessoal. Terceira questão. Complete as frases com os verbos da camisa. Então, você pode estar observado que foi, rolou, pegou, pintou, apitou, jogou, fez. São verbos. Alguém está fazendo algo. O menino, isso mesmo, vestiu a camisa do Brasil. A bola rolou no campo. A menina, isso mesmo, jogou a bola para o amigo. O jogo do Brasil foi muito bom. Oscar fez gol na Copa do Mundo. Muito bem. Fabiana pintou o rosto de verde e amarelo. O goleiro, o que foi que aconteceu? Isso mesmo, pegou a bola. O juiz, isso, apitou no início do jogo. Quarta questão. Escreva rimas para as palavras abaixo. Então, ó, rimas, é aquelas palavras que terminam com o mesmo final. Navegar, voar. Aqui é só um título, digamos assim, sugestivo. Não significa de que você também vai estar escrevendo aí. Tá bom? É só uma sugestão aqui. Aquecer, exatamente, adormecer. Então, o que é que acontece? Você está observando as terminações, né? Com ar, er, ir, or, ir, tá? Florir, isso mesmo. Uma sugestão, cair. Dor, cor, curso, urso. Muito bem. Quinta questão. Elimine a palavra errada da frase. Então, ali você observa que entre parênteses tem duas palavras que você vai estar o quê? Dando sentido a essa frase. Aquela menina sorri porque se sente feliz ou nariz? Lembra que é para você eliminar a palavra errada, que não faz sentido nessa frase, tá? Exatamente. Exatamente. Nariz. Nesta sala há muita capuz ou luz? Muito bem. Capuz não se encaixa nessa frase. Conclusão. Uma das características de muitos poemas ou letras musicais é a apresentação de rimas. Uma característica importante, tá? Outra, o ritmo está muito ligado à música, aos instrumentos e também aos arranjos musicais. Há canções populares ou folclóricas e também as canções chamadas eruditas. Então, duas versões de canções, embora ambas são importantes, sejam elas folclóricas, como também as clássicas, ou seja, as eruditas mais bem trabalhadas, com palavras mais rebuscadas. Os principais ritmos musicais no Brasil são samba, frevo, maracatu, forró, baião, chachado e outros. O que é que são verbos? Verbos são palavras que indicam a ação realizada pelo sujeito. Então, tudo aquilo que você faz, se você coma, se você deita, é um verbo, tá? Por exemplo, eu estudo, estudarei e eu estudei. E, quando eu conjugo esse verbo, né, existe uma variação em tempo. Eu vou estar, o quê? Falando ou escrevendo em um tempo passado, aquele que já passou, que não volta. No presente, que é algo que está acontecendo agora, no hoje. E no futuro, que é algo promissor. É algo que ainda não aconteceu, mas a gente vislubra que aconteça, tá? Podemos também achar palavras como ar, er, ir, or, ou ur, no início, no meio e no final das palavras. E todas as palavras terminadas em as, es, is, os, us, elas são o quê? Oficítonas, que indicam que tem a última sílaba como a sílaba tônica. Ou seja, a sílaba mais forte. Exemplo, cartaz, xadrez, arroz, estupidez, avestruz e outras. A referência bibliográfica de hoje, utilizada, é a coleção Eu Gosto Mais, da editora Ibeb. Por hoje, ficamos por aqui e até mais.